Salmo do 32º domingo do tempo comum anual. A partitura está em sol maior e eu estou executando em ré maior. O Senhor, a minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Seus nós, ó Senhor, o meu Deus, desde agora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terras sedentas e sem água. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Venho assim contemplar-nos no tempo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida e por isso meus lábios nos louvam. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu resulto. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor.